Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou te ensinar a música Samba Lele. Ela é uma música muito fácil, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar as notas que nós vamos precisar para tocar essa música. Então a primeira é um Fá sustenido na corda 4, casa 4, com o dedo 4. Fá sustenido. Sol, corda 3, solta. Lá, corda 3, casa 2. Si, corda 2, solta. Dó, corda 2, casa 1. E Ré, corda 1, solta. Então vocês vão tocar essas notas, é uma escala. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Antes de tocar a música, faça essa escala. Me envie um vídeo você fazendo. Só essa escala já está legal para início, né? Pega o Mi também se quiser. Agora nós vamos para a música. Ela é assim, ó. Ah, antes, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para baixar a partitura dessa música. Tá? Não se esqueça. Baixa a partitura. Tem as notas lá, o nome das notas. Fica muito mais fácil. Agora vamos lá. Ela é assim, ó. Sol, Sol, Si, Ré, Si. Sol, Lá, Dó. Virou o pulso. Pega o Fá. Fá, Fá, Lá, Dó, Lá. Fá, Sol, Si. Uma vez sem eu cantar. Essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Sol, Si, Sol, Si. Lá, Dó, Dó, Lá. Fá, Lá, Fá, Lá. Sol, Si, Si, Si. Até aqui tá bom. Primeira e segunda parte. Tentem tocar ela inteira, como eu vou fazer agora. Tentem tocar ela. Só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um WhatsApp aqui pra mim, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Não se esqueçam de enviar os vídeos de vocês, porque é através dele que nós contabilizamos a presença. Ok? Então, abração e até a próxima.